Bom, antes de mais, se calhar agradecer aqui um bocadinho esta iniciativa que o clube está a ter, que é o trabalho de casa, e já passaram por aqui muitos criativos, como vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de ouvir, a começar pela Suzana, que é a presidente do clube, que entretanto convidou o Ivo, o Ivo convidou o Pepe, o Pepe o Tiago, o Tiago teve ousado me convidar a mim, e eu agora vou tentar passar um bocadinho aqui a batata quente a outro convidado. E esse convidado, eu tentei alargar aqui um pouco, ora aqui está, tentei alargar aqui um pouco o círculo e convidar alguém que trabalha diretamente connosco. Oi! Eu te vieste na altura sério, espero estar tudo chegado, tudo chegado. Como é que é? E que é alguém que vem de... que trabalha em relações públicas, algo tão importante nesta altura. Então, como é que é? Está tudo bem? Em grande? Eu estava a interesse aqui dos nossos convidados até tu chegares. Muito bem, muito bem. Pá, é a primeira vez que eu faço uma cena destas, confesso. Já fizeste com o Tiago, claro, mas já tinhas feito além do Tiago? É pá, eu vou, eu vou, eu vou, é pá, eu provavelmente, eu e Ana Marcela, devíamos ter sido as primeiras pessoas a fazer um live em Portugal. Muito bem. É pá, foi uma coisa muito agida porque... Mas o que foi na entrevista? Não, foi, foi, eu recebi. Eu tinha feito uma coisa com o Instagram aqui há uns anos e eles ficaram com o meu contacto. Depois ligaram-me, isso foi em 2017, a perguntar se eu queria experimentar uma ferramenta nova. Eu, pá, mas é o quê? Há um live, esta coisa, para te explicar o que era. Eu disse, pá, ok, tudo bem. E, entretanto, lembrei-me de, pá, como é que eu vou experimentar isto? Olha, com alguém que, da nossa área, que escreve alguma coisa sobre... E é Ana Marcela do Dinheiro Vivo, que acompanha muito o trabalho de escritivos. Eu pensei, olha, vou-te convidar porque, entretanto, se achás interessante, fazes um artigo sobre isso. Sobre isso e ela fez. E pronto. E, desde então, fiz cerca de um. Muito bem. O Tiago. E este é o terceiro. Muito bem, sim senhora. Portanto, há de ter sido dos percursores dos lives do Instagram. O incrível que pareça é que depois, na altura, quando o Tiago falou, depois esquecem de dizer isso. Mas é verdade. É verdade. Muito bem. Sim senhora. E, então, olha, pá, bem-vindo. Já sabe que o Tiago... Muito obrigado. Passou-me a bola e eu lembrei... Eu vi, eu tenho visto todos, tenho visto todos. Pá, vi o da Susana com o Ivo, do Ivo com o PP. Do PP com o Tiago e... Passaste o meu. Exatamente. O teu Pásco. Acho que não valia a pena. Acho que fizeste. Olha, antes de mais, há uma coisa muito importante, que é... Está tudo bem contigo? Impecável. Muito bem. Saúde, família, está tudo tranquilo? Felizmente está tudo bem. Contigo também. Impecável e margem sul. Digo-te, Jack, isso é dos fundos mais interessantes que nós já tivemos. Porque é assim, aqueles fundos em videoclipo, sabes? Assim, em Vortex, nunca mais acabam. Exatamente. Pois, na realidade isto não existe. Não sei se já viste uma cena que anda aí a rodar, que é um gajo... Aquela cena agora das reuniões de equipa e não sei o quê. É um gajo que está assim na reunião, com os colegas todos. Há um que está a falar e ele está assim. Está a ver, portanto, está a ouvir, mas de repente o cartaz cai e o gajo está lá atrás, tipo, numa rede. Curti. Não, não vi. Mas há uma série, mas houve outro qualquer, que é um desses, que é também muito famoso, que é uma história. Não lembro bem qual é que é, mas é uma situação de género. Olha, diz-me uma coisa, tu estás... Tu não estás em Lisboa, eu sei que tu tens uma casa em Porto de Corpo, portanto é lá que iniciaste o teu... Estás-te a fazer, sabes perfeitamente onde estou, mas estás a vestir a pele, não é? Mas eu tenho até que fazer aquela calma. Só agora, só o início, só o início. Exato. Então, fala-me um bocadinho desse confinamento no campo, que obviamente é um privilégio. Como é que tu estás a conseguir tratar dos teus projetos nesta fase tão longe e tão perto, ao mesmo tempo? Epá, estranhamente melhor do que eu imaginava. Porque, obviamente, é um privilégio... Olha a nossa. Ah, nossa, Zaquinho. É um privilégio ter uma casa fora de Lisboa e para quem tem uma casa com, enfim, com um bocadinho de terra, que possa sair, respirar, pá, é um privilégio enorme. Mas confesso que, pá, numa situação de pandemia, em que vêm ao de cima todas as tuas necessidades em termos humanas, não é? De segurança, de recursos em termos de saúde, não foi uma decisão fácil, porque, pá, tu pensas, em Lisboa estou mais próximo dos hospitais, pá, qualquer coisa que possa acontecer, tu não sabes muito bem. Eu estou cá há um mês e meio e não sabes muito bem como é que isto vai evoluir. Portanto, acabou por não ser uma decisão, apesar de mais ou menos natural, acabou por não ser uma decisão fácil. E depois também por causa das razões profissionais, tu não sabes, precisas de ir ao escritório de um momento para o outro para ir buscar qualquer coisa, na rede, ou se a neto vai funcionar. É pá, mas tem funcionado lindamente. Lindamente. E é muito engraçado porque aqui a largura de banda não é maravilhosa, como é fácil imaginar. Nós temos 20 mega de largura, nos bons dias, e a verdade é que, apesar disso, pá, temos tido ótimas condições para trabalhar. Eu faço reuniões muito regulares com a minha equipa. Fazemos, obviamente, as chamadas com a família. E é muito engraçado ver que a malta que está em Lisboa e Porto, às vezes, frisa e nós nunca. É uma coisa muito engraçada. Eu acho que, obviamente, tem a ver com o consumo onde estás, não é? E, portanto, o consumo da largura de banda em Lisboa e Porto é brutal nesta altura e, aqui, os meus vizinhos agricultores, felizmente, têm-me dado a bébias nesse aspecto. Por isso... Houve aqui uma coisa que me esqueci, que é super importante. Duas, aliás. Eu devia ter iniciado a conversa com elas. Uma é que isto, obviamente, o EU, estamos aqui no Instagram do Clube Criativos, e gostava de saber se és sócio. Com certeza. Com certeza. Em realidade, devo ser honesto, fiz-me sócio agora. Tenho uma relação já antiga com o Clube Criativos. Como sabes, fui curador de relações públicas, ainda no tempo do PP. Aliás, nessa altura, muito engraçado, estive a rever recentemente, fizemos uma exposição, creio eu, em que nós convidávamos artistas. Mas eu convidei-te a ti. Na altura, chamei-te o nosso Henri Cartier-Bresson, português. Mas, pá, foi... Pronto, tenho essa relação já antiga com o CCP. Obviamente, tenho acompanhado imenso. O CCP também ajuda o facto de, pá, nas últimas direções do CCP haver vários amigos. O PP, agora a Susana, sei lá, o Ivo, muita malta conhecida. E, portanto, o CCP, além de ser um clube, uma associação da nossa indústria, é também um espaço de amigos. Portanto, aqueles, como sabes, aqueles... Os eventos do CCP são... É pá, são uma festa, não é? Acabamos de ser uma festa, a malta está lá. É aquele momento onde nós, onde conseguimos estar todos juntos. Porque a maior parte das vezes acabamos por não conseguir. Trabalhamos todos muito e estamos em... Parece que estamos perto. Porque, realmente, as redes sociais permitem um bocadinho esta falsa aceitação. Mas não estamos. E agora estamos cada vez mais longe. Vamos ver se... Casarou, acho que foi levantado aqui o estado de emergência. Portanto, vamos, se calhar, cada vez estamos mais perto, na verdade. É, vai ser uma mudança muito leve, não é? Porque, na realidade, nós vamos sair do estado de emergência para o estado de calamidade. Uma coisa do género, portanto. Vamos ter aquelas mudanças progressivas. Enfim, agora abre o pequeno comércio, os cabelareiros. Mas a vida não vai mudar muito, na realidade. Tempos estranhos. Mas tu não notas em relação aos teus clientes uma mudança? Como é que eles reagiram de uma forma imediata a esta pandemia? É pá, honestamente, eu tenho realidades muito distintas. Eu tenho clientes de retalho, de centros comerciais, para quem, enfim, a dimensão de comunicação de crise e de antecipação e de preparação para cenários é gigante. Portanto, nós estamos a prever cenários diversos e muito complicados, sistematicamente, todo tipo de cenários de crise. E, portanto, para esses, há uma grande consciência sobre aquilo que pode acontecer e, sobretudo, pá, como é preciso agir. E, portanto, nós, desde preparar vários cenários e vários tipos de comunicação adaptados a esses cenários, até a tua necessidade constante de acompanhar que o que poderão ser, e que ainda não são, alterações legislativas, pá, encerramentos do retalho, etc. Portanto, pá, há muitas dimensões. E tivemos os clientes que estavam simplesmente à espera e, obviamente, alguns clientes que, em pânico, pá, enfim, não sabiam como reagir a tudo isto. Ou seja, é muito engraçado que nós tivemos sempre aquele drive, que eu acho que é um drive da indústria, de conseguir perceber, pá, como ajudar os clientes, não é? É um bocado o nosso drive sempre. Como é que nós vamos conseguir ajudar os clientes? A malta da publicidade. Pá, agora vai fazer uma campanha assim, etc. Nós das relações públicas. Pá, era giro pegar por aqui. Pá, dá-me só um segundo. Só um segundo. Desculpa lá. Agora deixa-me lá responder aqui ao Canas. Canas, é que eu agora estou a ler, pá. Preciso das lunetes. É que a nossa conversa eu só precisava de ouvir. Agora tenho que ler aqui para não me esquecer aqui de uma indústria de perguntas. É pá, eu sugeria que não fizesse isso. Não, pá, tem que ser, senão só vamos falar de vinho, comida e tudo mais. Muito bem. Bom, eu peço desculpa por isto, mas estou com uma obra lá fora e, portanto, não tinha água. E como eu tinha uma torneira aberta, de repente ligaram a água e, portanto, enfim. Bom, mas como eu dizia, tivemos, pá, realidades muito distintas de clientes que, pá, alguns não souberam, de facto, reagir e frisaram completamente e outros que, pá, deram a volta. E temos coisas muito engraçadas, desde clientes na área da arquitetura que estão a ajudar justamente as pessoas a adaptarem as suas casas a este contexto e viverem melhor no confinamento. Até gestores que se organizaram, que se mobilizaram, é pá, e que estão a fazer entregas constantes em termos de, pá, de bens essenciais a mais carenciados. Pá, temos realidades muito distintas, de facto. Pois, porque a ideia, a ideia, a ideia, quer dizer, não é só a ideia, isso também é uma realidade e é o que aconteceu com alguns clientes, de sentirem que uma das áreas onde eles iam cortar logo era, obviamente, nos fios com algumas agências e, provavelmente, mas, mais a dizer, como de relações públicas nesta fase, provavelmente estaria a sentir esse impacto em alguns clientes. Estava aqui a tentar ver... Tenho aqui uma pergunta para te fazer, mas estou-me a lembrar aqui de uma promessa que tu fizeste num dos posts, que é... Até agora que vais falar a tua famosa receita. O biscoito de limão. O biscoito de limão. Então, é assim, o biscoito de limão é simples, pá. Na realidade, eu aprendi a fazê-lo agora. Não reparaste bem esta sincronia. Exatamente. O biscoito de limão, na realidade, aprendi a fazer agora, porque é uma receita que a minha mãe fazia, quando nós éramos miedos. Hã? Eu tenho que apontar isso. Ah, depois mandas-me. Exatamente. A minha mãe fazia, pá, e basicamente, a minha mãe vive em Inglaterra e só quando ela cá vem é que eu consigo prová-los. Consigo, enfim, comê-los. A minha irmã também o faz e, portanto, agora com este estado, ou seja, não é para ninguém. Não há ninguém que não faça bolos em casa nesta altura, não é? Aliás, é engraçado porque é muito... Pá, isto diz a história da... A nossa natureza humana é muito semelhante, não é? Pá, a história do papel higiênico, que de repente nós vivemos, começou na Austrália e ainda salvo erro, nem sei se foi por causa da pandemia ou se foi por causa da história dos incêndios. Mas a verdade é que... Eu tenho ideia, eu acho que foi por causa dos incêndios, sim. Eu acho que sim. É pá, e a verdade é que na altura eu rimo daquilo e de repente acontece aqui, não é? E, portanto, a história dos bolos e não sei o quê também é semelhante. A minha mãe diz que em Inglaterra os supermercados onde têm farinha, que foi uma coisa que infelizmente aqui não aconteceu. Portanto, farinha, trigo... Eu fui ao farinha que consigo comprar, mas, por exemplo, fermento não consigo comprar, nunca mais consegui. E o fermento de padeiro, então, desde que a nossa Filipe... Desde que a nossa Filipe agome-se resolveu. A Filipe estragou isto tudo com... Estragou isto tudo, estragou isto tudo. Até hoje não lhe consigo perdoar, porque ela mandava uma mensagem, olha, atenção, eu vou fazer um post... Vou fazer um post, mas vão comprar fermento de padeiro porque... Temos aviado fermento e depois, epá, fazia o cheiro. Agora, assim, não. Mas pronto. Mas, portanto, epá, basicamente a receita é muito simples. Epá, obviamente que isto aqui... Malta, malta, bora lá, bora lá, bora lá. Então é assim. Três canequinhas, canequinhas, se não forem muito grandes, se não forem... Mais vale, se calhar, começar com duas canecas de farinha, ok? Eu vou fazer para caneca, porque a caneca é aquela dose, não é? É que a maior parte dos nabos como eu... Espera lá, mas é aquela caneca, aquela caneca ou é... O que é a caneca? Pá, uma caneca, meu. Queres que eu vá buscar uma caneca? É isto, é isto. Estamos a falar disso? Não, é importante. Pode ser, pode ser. Essa aí são três. As pessoas lá em casa saberem. Bora lá, bora lá. Três dessas. Três canecas dessas de farinha. Então a xícara, está a dizer muito bem ali o coisa. Então vá, três xícaras de farinha. Três xícaras de farinha. Um ovo. Um ovo, ok? Três colheres de sopa de margarina. Ok? Uma xícara dessas, ou uma xícara e meia, dependendo se gostes mais doce ou não, de açúcar. Eu ponho de amarelo. E depois raspas de um limão e eu meto metade do sumo de um limão. Ou melhor, o sumo de metade de um limão. Assim aqui. Ok? Depois é só mexer. Para amassar com a mão, parece mesmo a Filipe agora. Amassar, malta. Amassar aqui eu com a mão. Até amassa, descolar da base, do sítio onde estás a amassar. Aquelas terrinas, sei lá. Ok? Quando estiver assim, quando estiver a descolar, pá, está pronto. A partir daí é fazer aquela cena, estás a ver, e fazer as formas que a malta gosta. Forne com ele, até ficar adorado. Está feito. Eu tenho que dizer uma coisa. E agora não vai aparecer um exemplar? Não tens aí nada? É pá, acabaram hoje. É a cena que acontece no fim? Acabaram hoje. Não, exatamente. Pá, tipo, eu já fiz a massa. E já fiz a massa e agora está aqui. Pá, eu pensei nisso, mas na realidade comi-os todos. Honestamente comi-os todos. Mas como vou ter que ficar com este baralho agora na próxima semana, se calhar faço isso. Exatamente, pronto. Era isso mesmo que eu já ia sugerir, era que na próxima semana começasse a tua entrevista com o teu convidado. Já, já. Vou até mandar-me para fora de pé e vou dizer que vou fazer o logo do CCP em biscoito. Susana, faz atenção a isto, faz atenção a isto. Muito bem. É isto. Bom, voltando aqui a conversas mais no âmbito da nossa área. Trabalhaste muitos anos, para o que eu trabalhei, assim, em muitas estruturas que sofreram muitas mudanças. Portanto, a hora eram estruturas integradas. Isto falando um bocadinho das unidades de negócios. integradas, depois havia uma altura que era importante desintegrar e que elas tinham que ter mais autonomia. O que é que tu achas que nesta fase faz mais sentido funcionar? Se é com uma estrutura mais coesa, se é com as unidades de negócio mais autónomas? Honestamente, eu acho que depende muito dos projetos. Mas eu não vejo muito, honestamente, daquilo que é a nossa história, mais do que a minha opinião, não vejo muito que as estruturas integradas triunfem no mercado português. Talvez seja uma questão de dimensão. Eu acho que um cliente que é de design reconhece uma estrutura de design. E um cliente que é de publicidade reconhece aquela estrutura de publicidade. E, portanto, seria muita sorte que tu conseguisses... E nós tivemos, aliás, partilhámos uma realidade em que eu acho que, nas várias áreas, nós tínhamos profissionais muito bons. Mas a verdade é que eu acho que os clientes... Não é tanto pelo facto de estarem integrados, embora nós, de dentro, saibamos quais são as mais valias disso, os clientes não eram um fator distintivo, não era um fator que eu acho que pesasse no processo de decisão. E, às vezes, não sei se é uma questão nossa também, não é a capacidade de vender, mas eu acho que ou os clientes conseguem perceber quais é que são as mais valias de ter um processo completamente integrado, tudo na mesma casa. E nós tivemos processos e que foram absolutamente extraordinários. Mas acho que, no mercado português, sinceramente, não me consigo lembrar. Obviamente, tu consegues dizer assim, tens esta ou outra agência que até são reconhecidas em duas ou três áreas, mas acabam por ser sempre áreas que são complementares. ou é o design e o advertising, ou é o advertising e o digital, estás a perceber. E, portanto, eu acho que o cliente não está muito preparado para isso. Agora, há uma outra realidade que me parece muito relevante, que tem a ver, e que eu acho que nós vamos voltar a viver, infelizmente, que é, no fundo, alguma migração das estruturas criativas para projetos paralelos. O que aconteceu, o que nós estamos a viver até hoje... Para todos os projetos paralelos, estás a falar, por exemplo, de empresas de consultoria, que é uma coisa que... Estou a falar, por exemplo, do teu caso. Estou a falar, por exemplo, do teu caso. Estou a falar de profissionais e de criativos, que são reconhecidos e que têm um trabalho de qualidade, e que saem das agências e que montam pequenos ateliês e que montam pequenos projetos. E isso, não necessariamente o teu caso, mas houve muito essa situação que saiu da última crise, da crise da dívida de soberana que nós passámos, enfim. Houve muitos casos desses, e eu acho muito sinceramente que isto vai voltar a acontecer. Porque, pá, eu não antevejo dias muito fáceis para a economia portuguesa, já para não dizer para a criatividade ou para a indústria da comunicação. Não antevejo dias muito fáceis. E acho que vai ter que haver uma readaptação de muitas estruturas e de muitas empresas. E isso, e a malta vai ter que sobreviver. E, portanto, sobreviver significa, muitas vezes, ter a capacidade de encontrar soluções para poder fazer o seu trabalho e poder ganhar o seu dinheiro, que no fim do dia é isso que interessa. Mas não achas que, talvez, nesta fase, as empresas, ou melhor, as agências, neste caso, estamos a falar com estruturas mais pequenas, ou os pequenos ateliês têm uma capacidade, se calhar, mais elástica para se adaptar um bocadinho do que estruturas maiores. Acho que sim, mas o problema é que não há só as estruturas mais pequenas. Há as grandes. E as grandes vão perder pessoas. Vão ter que perder pessoas. Eu acho que dificilmente não perderão. Eu acho que esta crise está a ser muito interessante por causa do espírito que se observa. Pá, acho que, quer dizer, há uma cena no ar de a malta... Pá, há uma cena de todos juntos, que eu acho muito interessante. Até mesmo das empresas, percebes? Pá, a malta vai tentar manter postos de trabalho, vamos fazer um esforço, a cena do teletrabalho, a malta tentar automotivar-se e motivar as equipas, etc. Pá, mas nós estamos há um mês e meio em casa, não é? E vamos ficar mais um, pelo menos. Sim. E, portanto, muito provavelmente vai ter que haver crises, vai ter que haver uma crise, vai ter que haver uma readaptação. Pá, vamos ter clientes a renegociar FIIs, vamos ter clientes a largar avenças, vamos ter empresas a fechar, muito provavelmente. E, pá, não queria nada estar com este discurso pessimista, mas que eu acho que é praticamente inevitável. Isso vai acontecer, sim, sem dúvida. E tu achas que... Achas que... Portanto, é óbvio que esta pandemia trouxe algum alívio ao ambiente, não é? Nós já todos fomos confrontados um bocadinho com notícias desse impacto, mas achas que vamos... Achas que isto vai ser uma mudança para começarmos definitivamente a começar a construir um futuro melhor para todos? Um futuro mais verde? Epá, eu adorava acreditar nisso. Eu adorava mesmo acreditar nisso. Mas tenho muitas dúvidas. Tenho mesmo muitas dúvidas. Eu acho que... Epá, a malta partilha aquelas notícias, by the way, falsas, dos golfinhos em Veneza. Sim, sim, sim. Epá, mas eu acho que... E há uma cena que é muito mais básica, muito mais primária, que tem a ver com uma necessidade de proteção. Eu vou dizer individual, mas individual no sentido coletivo da comunidade, da economia nacional. Que é... De repente tu podes sair... Não, não, não. Nem vamos sair de casa. Estamos neste contexto. Epá, e tu não sabes exatamente. Estás em lay-off. Tens dois terços do teu ordenado. Epá, e vais ao supermercado e tens, de um lado, laranja da África do Sul e do outro, laranja nacional. A da África do Sul custa menos 20 cêntimos do que a nacional. E o que é que tu compras? E provavelmente em relação a ti sei. Epá, mas... Epá, em relação ao gajo que tem dois ou três filhos em casa. Epá, e que está a contar os textões todos. Epá, muito provavelmente ele vai comprar a da África do Sul. Percebes? Epá, e isto saltando para outras dimensões. Epá, a dimensão ecológica. Epá, a dimensão de proteção do meio ambiente. Epá, eu acho que é um bocado a mesma história. Eu acho que as pessoas vão deixar de tirar lixo para a praia. Porque, epá, o Covid, durante o Covid perceberam que, epá, que de repente os níveis de CO2 baixaram drasticamente e que, portanto, o ambiente... Se calhar isto é um alerta do universo. Não, isso não acho. Acho que, inclusive, no que diz respeito aos plásticos, por exemplo, eu acho que parece que toda a gente fez um pause. Percemente, tipo, não é uma questão agora. Achas? Não, 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 exatamente. Não, não fizeram. Fizeram, exatamente, fizeram um pause. Pá, tipo, este não é a altura. Não é a altura para isso. E a prova disso é que tu vais ao supermercado e vês as luvas no chão, não é? Vês no chão, vês a... É. Eu acho que pode ser. Se me perguntas se há uma responsabilidade maior pelos órgãos decisores, aí acho que sim. Porque eu acho que a questão da transição para a economia verde pá, que muitas vezes é uma cena demasiado etérea, não é? É uma cena meia, tipo, economia verde. Pá, mas eu acho que aí sim, aí tem que haver uma pressão maior para que nós consigamos, pá, mudar os nossos hábitos de consumo para que eles possam ser um bocadinho mais sustentáveis. Acho que aí... Sim, eu tenho aqui uma mensagem aqui do Gonçalo. Pá, desculpa, eu vou tentar, vou tentar de vez em quando fazer aqui que diz que este confinamento vai permitir a muitos países cumprir as metas ambientais e por isso vai permitir que muitos pensem que estão bem e que não vão precisar de mudar, quando efetivamente vão precisar de uma forma urgente. Sim, é um bocadinho verde enquanto é aquilo que está a falar. Parece que há aqui uma falsa sensação de que as coisas vão correr bem. Não, a minha questão também se prende com outra coisa, com a relação das pessoas com o teletrabalho, não é? Que obviamente se tornou imperativo e que se isso não vai... Da mesma forma que na crise de 2008 houve muitas pessoas forçadas um bocadinho a mudar de vida e acabaram por muitas combater a desertificação do interior e a montar pequenos negócios, principalmente nos jornais mais interiores, no Lentejo, no Norte. Não achas que o facto do teletrabalho estar a assumir uma preponderância tão grande na vida de todos que depois não ajudará a este passo? e agora até vou falar um bocadinho também no teu caso e começares por dizer que realmente está a funcionar melhor do que pensavas. Será que não vai também ajudar um bocadinho a combater esta desertificação do interior? O que é que tu acha? Epá, eu honestamente espero que sim, mas isso é o lado positivo da coisa. Nós vamos ter sempre o lado negativo. Repara, tu tens, por exemplo, o caso de uma British Airways que anunciou ontem que ia despedir 12 mil pessoas de um universo de 40 mil pelo que eles são. É brutal, é brutal. E depois tu tens o efeito dominó na economia, que se há uma crise na aviação, há claramente uma crise no turismo. Um país como Portugal, estás a perceber o que isso vai significar. Repara, nós tivemos nos últimos 5 anos, acho que todos conseguimos perceber o número de hotéis que abriram, por exemplo, em Lisboa e no Porto. O que é que vai acontecer a isso? Já para não falar nos Airbnbs, porque aí a malta volta atrás e de repente volta ao arrendamento de longa educação. E ainda bem, honestamente, ainda bem, pá, porque eu gosto muito de Lisboa, mas não gostava muito da Lisboa-Disneyland, que eu acho que se estava a transformar. Mas acho que vamos ter sempre o lado mais negativo. Agora, como tudo, eu acho que a história da resiliência portuguesa e a capacidade de adaptação, acho que vão ter que ser uma oportunidade. Eu gostava era que isto fosse, sobretudo, uma oportunidade para nós conseguirmos, sem romantismos, sem romantismos, conseguíssemos olhar para dentro e conseguir perceber exatamente estas vantagens, estas pequenas diferenças, meu, por causa de irmos a um supermercado e de repente conseguires perceber que a dourada que estás a comprar não é de viver da Turquia, mas é portuguesa. E se todos pensarmos um bocadinho assim, isto tem um impacto brutal. E eu acho que depois também depende um bocado de nós, obviamente, da indústria criativa, para conseguir depois também materializar e materializar esta ideia. Obviamente, nós estamos depois aqui a falar de questões de rentabilidade, depois dos próprios negócios, mas eu acho que a sustentabilidade da economia, honestamente, sem romantismos, faz-se com o contributo de cada um. Sim, sem dúvida. Pegar um bocadinho nesta... Já que estás no campo, consegues... O que é que tu tens? Tu és mais homem de colher ou de plantar? Sou mais homem de comprar. Sou mais homem de comprar. Olha, é muito engraçado. Não estás a fazer nada no teu... É pá, é muito engraçado, porque é assim... Na semana passada, eu estava a te ouvir com o Tiago. Olha a Bruna. Um beijinho para ela. E assim que... Assim que... Pá, um brinde à malta toda. À malta que está aí a ouvir. Sim, não... É pá, é que muitos... Muitos eu vou conseguindo... Deixa eu lá ver. Eu não consigo. Eu estou a tentar uma coisa que é para não me perder. A Bruna está lá, Gouros. A Minha Mulher Não Conta, o Caldeira, Grande Caldeira... Olha, já agora a tua mulher está-me a perguntar qual é que é o vinho que eu estou a beber. Estou a beber um vinho que me foi... Que me foi o preciso pelo... Pelo polo de calhau, esse grande senhor, que se chama Rufia. Pronto. Muito bem. Pronto, então vou ter que... Sabes porquê que ela te fez essa pergunta, não é? Basicamente. Para que eu consiga chegar exatamente onde é que ela quer. Que é... O que é que eu estou a beber? Estou a beber um vinho do Carmo, que obviamente é dela. Não é? E está aqui cheio de... Cheio de medalhas. Portanto... Para mim, se tem medalhas, está bem. Este não tem medalhas nenhumas, mas... Não tem? Mas é ótimo. Pronto. É fazeres um bocado de lobby que eu acho que ela te faz chegar uma destas. Mas estava-te a dizer, a semana passada estava-te a ouvir a ti, ao Canas, e assim que terminou, pá, fui para lá para fora plantar as minhas primeiras cenas. Pá, tenho plantado, obviamente, uma árvore aqui, uma árvore ali, plantei tipo um limoeiro, um medronheiro e tal, mas a semana passada... Mas conseguiste comprar nesta altura? Portanto, nesta altura conseguiste... Sim, o horto aqui de Mil Fontes, que é de um amigo meu, pá, eles estão fechados, mas tu encomendas e eles entregam. E então eu falei com esse meu amigo e ele disse, pá, não sei o quê, tenho aqui umas coisas e tal, e pá, e deu-me umas alfaces, coentros, rúculas e cenas, cenas mais... pá, daquelas que tu plantas e vês o evoluir mais rápido, não é? Ou seja, se plantares umas batatas demora muito tempo e tu não sabes se daqui a um mês estás aqui, não é? Bom, e então estava justamente a plantar ali a fazer uma mini horta com umas alfaces, umas rúculas, etc, portanto, ainda não consumi nada feito por mim, mas, pá, só as coisas que já cá estavam, tipo, tangerinas e nésperas e etc. Mas quais é que são as próximas a nascer? Porque a Susana Nascimento estava ali a dizer que depois podia acompanhar com umas bolachazinhas de medronho, não sei se o teu medronheiro vai... Bolachas de medronho? Pá, olha, essas eu nunca fiz, pá, mas, não sei se sou capaz de desperdiçar o medronho em um bolacho, sinceramente. Acho que, por toda a quantidade, tu conseguiste fazer de medronho. Mas, é pá, pois vamos ver, vamos ver, eu adoro medronho. Adoro o fruto, não é só a guarda. Sim, 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 eu também, eu também. Mas, por acaso, já há muito tempo que não vejo, antigamente havia muitos medronheiros, mesmo na zona da cidade, agora, eu morava na margem sul e no feijó e havia... Moravas e moras. Ah, exato. E na margem sul, sim. E havia, e no caminho que eu levava para a escola, havia medronheiros, pá, que é uma coisa fantástica de apanhar-se, maravilhoso que entretanto, obviamente, agora já existem menos. olha, tens visto, tens andado a consumir muito cinema nesta altura? Epá, não. Na realidade, não. Por acaso, é assim, é engraçado, porque, obviamente, a malta, sobretudo dos, dos canais de streaming, os Netflix, os HBO, estão, obviamente, a beneficiar imenso com esta crise. Nós já tínhamos o Netflix, subscrevemos agora o HBO. Epá, mas eu, eu dormo cedo. Sou um gajo, dormi cedo. E uma coisa engraçada, quando nós começámos por aí, se eu estava a conseguir trabalhar aqui, estou, porque eu consigo, consigo e obriguei-me a fazer um bocado a mesma rotina em termos de horários que faço em Lisboa. Portanto, acordo à mesma hora, sento-me no computador à mesma hora, almoço à mesma hora, pá, porque senão, acho que rapidamente, pá, isto escambava para a cena do pijama e do, pá, e não ter horas e, portanto, acabei por, está aqui o meu cunhado, que é o Insónias em Carvão, a dizer que ele viu os 5 minutos de várias séries e filmes. Eu adormeço. Porque ele sabe que sim, ele sabe que eu adormeço. Obrigado, puto, por estar aqui a humilhar o teu cunhado. Mas, não sugeres, mas não sugeres nenhuma série agora? Há alguma coisa que achas que seja interessante? Pá, estou a ver uma, estou a ver uma série agora que é do HBO, que se chama Succession, 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 que é muito giro, que é uma família do, enfim, magnatas da indústria dos mídias e eu gosto sempre de coisas que tenham a ver com jogos de poder, com a minha área também, com o peso das relações públicas depois na imagem corporativa e essa série tem um bocado isso. e estou a guardar porque estou, pá, acho que é um dos meus ídolos. Eu já estou a ver. Já estás a ver? Já sei o que é que estás a ver, o que é que vais falar? O que é que eu vou falar? Last Dance. Não. Não? Não, não. Estou a falar do Afterlife, do Ricky Gervais, na Netflix, que é a segunda temporada que... Porque não és fã do Michael Jordan? Sou, sou super fã do Michael Jordan. Aliás, é muito engraçado porque eu, pá, tive agora uma... Mas tinha até o lançamento da FZ, sei, 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 sei. Dois episódios da segunda-feira. É muito engraçada a história do Michael Jordan porque eu tive mix feelings quando o Kobe Bryant morreu e toda a gente estava a dizer, lembra-te daquele movimento que era para mudar o logo da NBA para o outline do Kobe Bryant? E eu pensava, não, estás a ver? Tenho imensa pena que o gajo tenha-me rido mas ele não é o melhor de todos os tempos, estás a ver? Pois não, pois não. Para mim é o Michael Jordan, aliás, e é muito interessante olhar para esta série para já perceber um bocadinho, quer dizer, nós somos criativos e vivemos nesta área e a forma como ela está construída. Porque, quer dizer, nós já sabemos como é que é o fim, não é? Já sabemos como é que acaba. E como é que tu consegues criar uma... uma... um... um discurso e um conteúdo que é tão interessante e eles foram recuperar depois uma série de imagens que... daquele último ano e é fantástico, eu completamente saio e vejo os dois direto. E... realmente é incrível. se a Netflix fosse... contratasse o Algar Rosa, qual é que era o conselho que te davas nesta altura que eles estão em alta? Ou eles não precisavam de um conselho agora? É pá, eu acho que as marcas que... de forma muito simples estão a ganhar com a crise, eu acho que o que têm que fazer é dar. Ou seja, pá, e sobretudo é muito engraçado, tu tens, por exemplo, cadeias de supermercado que estão a dar cabazes a famílias carenciadas, não é? E portanto, de repente, essas marcas poderem proporcionar... Aliás, houve uma situação, acho que foi relativamente ao Netflix, durante este... esta pandemia, que foi a Netflix ter baixado automaticamente a qualidade... A qualidade do streaming, não é? É pá, quer tu queiras, quer não, isso é uma medida de responsabilidade social, porque tu sabes que o consumo é maior e portanto, acabas por beneficiar com isso. Muitas vezes não é preciso fazer... É um papel também de aconselhamento de uma... Pode ser, claro, claro que sim, claro que sim. Neste caso concreto, eu acho que até que foi a própria comunidade europeia que fez um pedido à Netflix para que o fizesse, mas pode ser, pode ser um dos trabalhos também de relações públicas. Pois, e... E neste caso, se tivesse... Se fosses considerado o governo do António Costa, o que é que... Bom, se fosse considerado... O que é que achas que ele está a meter erros graves? Achas que ele está a... Eu acho que não, eu acho que os comentadores já disseram tudo em relação a isso, eu acho que esta pandemia do ponto de vista de comunicação, para nós é super interessante, para a indústria, é super interessante observar estas dinâmicas, que é as primeiras conferências de imprensa atabalhoadas, tipo a diretora-geral de saúde a dizer umas coisas... A agarrar no coisa... Sim, pá, exato. E depois a mexer na cara e... É muito interessante para nós vermos isto. Aliás, eu sempre disse... Mesmo à malta que trabalha comigo e aos meus alunos que uma das melhores formas de aprender era justamente ver a televisão, tipo como é que a malta se comporta, etc. Portanto, em relação ao governo eu acho que já foi tudo dito, quer dizer, acho que há uma... Aquilo que eu dizia em relação à sociedade portuguesa aplica-se também à maioria dos decisores políticos e dos partidos políticos, excluindo alguns casos mais extremos. Mas eu acho que se tu vires, por exemplo, aquilo que é a ação do PS e do PSD em relação a esta crise, é super responsável e super positiva, percebes? É super... Portanto, eu não tenho assim muito a apontar, obviamente que há erros de pormenor na atuação de um ou de outro membro do governo, mas pá, mas, enfim, acho que no como de geral eles têm-se saído muito bem mesmo. Davas nota positiva? Claramente. Agora, para falar nesta questão dos erros, e voltando um bocadinho aqui à ligação entre esta nossa área criativa... O Caldeira estava a dizer o que o Caldeira estava a dizer que o Caldeira é um amigo meu está a dizer que o RP é também a cena do Pornhub que era ver. Depois eu vi, eu vi, eu já ia dizer... É verdade, é verdade. É verdade. Estava aqui. Quais é que achas que são os erros mais comuns que os criativos, das áreas mais criativas, das agências, obviamente, na relação deles com o cliente? Tu tens uma experiência tão grande na forma de lidar com o cliente. Quais é que achas que ainda hoje persiste e que no teu ponto de vista deviam, ou, que já seriam mais fáceis de mudar ou de identificar? Erros dos criativos na relação com os clientes. Essa é a pergunta, não é? Sim, sim. dos criativos das agências com os clientes. Eu estou-me a lembrar, porque nós já trabalhámos junto e lembro-me de muitas vezes termos de pedir opinião o que é que tu achas que nós estamos com esta ideia, o que é que achas que o cliente, como é que achas que o cliente pode ser receptivo a mais este caminho ou aquele, porque tu tens uma visão completamente diferente através de uma proximidade que muitas vezes o departamento criativo não tem com o cliente, principalmente na direção da arte ou design. Eu acho que, enfim, acho que tem tudo a ver com a natureza da, lá voltamos atrás, das estruturas e muitas vezes tem a ver também com o nosso próprio conforto. Ou seja, muitas vezes nós na relação com o cliente acabamos por ser, enfim, há sempre aquela máxima que é o cliente tem razão, o cliente paga e portanto nem que saia o chamado Frankenstein, não é? No limite não assine, mas eu acho que muitas vezes tem a ver também com este conforto. Nós somos uma indústria e sobretudo o lado criativo tem a necessidade muitas vezes de equilibrar uma dimensão, se quisermos, isto acho que, enfim, diz-me tu como é que vocês ouvem isto, uma dimensão artística, não é? de uma dimensão comercial da comunicação e muitas vezes, isso às vezes é um problema dos criativos, não é? Ou seja, nós estamos a vender uma ideia que é mais artística do que, pá, do que uma resposta objetiva a um problema. Isso pode ser uma das questões. Depois, tem a ver também se calhar, pá, enfim, com a própria pressão da indústria, com a própria noção de alternativas, com a dependência financeira, muitas vezes, dos FIIs, enfim, já falámos várias vezes a questão aqui, as... O senhor Alperta diz a juntarmos as duas, que é esse o nosso papel, e é verdade. A dimensão artística da... Claramente, 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 claramente. mas, a par disso, pá, eu acho que há também uma questão que tem a ver com a... com a rentabilidade do negócio e... Outra coisa que nós também falávamos, que era a questão dos concursos, não é? E quanto mais instável economicamente a situação é, mais frágil é para as agências. Porque se tu estás numa situação frágil e és convidado para um concurso... Mais depressa aceitas ir a concurso. Mais depressa aceitas ir a concurso sabendo que, se calhar, são sete ou oito agências a concurso. Pá, enfim, sem os ditos fins de rejeição e tudo mais. Sim, se fosse um bom problema da nossa área, temos alguma dificuldade em criar algumas... Em criar essa norma que é realmente muito difícil. E isso é um bocadinho como os discursos populistas em alturas de crise, não é? É mais fácil. Agora, queria falar um bocadinho de... Tu és membro da direção da Operação do Nariz Vermelho, quer dizer, que é um... Que é, obviamente, uma... uma... uma ONG super relevante. Tu sentes que essa tua experiência à frente... à frente deles consegue fazer a diferença na dinamização da instituição? Aliás, nem estou a falar só no teu caso, estou a falar no caso de ter alguém de RP a fazer parte destas... destas... destes projetos de instituições de solidariedade social. Achas que lhes consegue dar aqui uma visão? Porque eu sinto que muitas vezes eles não têm essa visão de como vão chegar e que faz falta terem... poderem ter esse apoio do ponto de vista de relações públicas e de visão da área de negócio. Epá, a minha relação com a Operação Nariz Vermelho nasce pela mão do Pedro Rodrigues porque quando eu sou convidado para fundar a Pure... Acho que o Pedro já passou por aqui também, acho que sim. Quando eu sou convidado para fundar a Pure pelo Pedro e pelo Frasão, o Pedro conhecia a Bia que era a fundadora da Operação Nariz Vermelho e logo nessa altura eu sempre tive uma dimensão de responsabilidade social associada ao meu negócio e nessa altura eu queria ter uma associação e portanto o Pedro apresentou-me a Bia que é a fundadora e eu fiz a comunicação da Operação Nariz Vermelho através da Pure durante há 5 anos. Pois eu lembro. Epá, e foi um privilégio gigante porque epá, o trabalho deles é inacreditável. Obviamente que hoje eu dizer isto fazendo parte da direção pode ser suspeito mas se alguém entrar eu não posso falar de direção se alguém entrar se alguém entrar num hospital com um doutor palhaço e vir uma criança que saiu de uma sessão de quimioterapia a esboçar um sorriso vai perceber o que eu estou a dizer. E portanto durante 5 anos fiz parte e quando saí a Bia convidou-me para fazer parte de uma coisa que se chama Conselho Consultivo e fiz parte do Conselho Consultivo até ao ano passado com o Pedro Rodrigues com o Filipe Vasconcelos Madalena Abcassiz enfim com alguns nomes também associados à comunicação porque a Bia teve essa capacidade de perceber que o talento dela era com as crianças era com era aliar o seu coração à dimensão artística e fazer e fazer magia nas nas enfermarias mas rodeou-se das pessoas certas e portanto eu fiz parte desse Conselho Consultivo e agora estou na direção e obviamente que respondendo objetivamente à tua pergunta acho que sim que foi importante quando estão pensando o que é que tu achas? Não agora porque eu agora reparo agora fazendo parte da direção tenho uma visão mais macro da coisa e não tão operacional quando obviamente fazia parte da PURE e portanto fiz parte do crescimento da Operação Nariz Vermelho em termos de visibilidade externa aí sim mas obviamente que hoje em dia o trabalho é diferente em termos de trabalho de direção é mais para perceber em termos de políticas se estamos a seguir o rumo certo também ter uma maior noção por exemplo agora os outros palhaços estão a viver um drama brutal que é a Operação Nariz Vermelho uma instituição que vive dentro dos hospitais não pode entrar dentro dos hospitais não é e portanto os doutores palhaços tiveram que arranjar uma forma de fazer criámos a TVONV que vive no Instagram no IGTV e vive no YouTube e conseguimos fazer dois episódios por dia incrível 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 eles vão partilhando com o diretor artístico as suas ideias e vão mandando episódios e os resultados são extraordinários porque nós não nos podemos esquecer que as crianças continuam internadas de repente internadas e sem poderem ser visitadas por muitos sem os próprios familiares agora só os pais e os parentes mais próximos e sem os palhaços que eles estavam habituados porque a Operação do Rio Vermelho está permanentemente faz duas visitas por semana aos hospitais incrível sim realmente não deve estar a ser nada fácil esta fase nem para os miúdos nem para as equipas porque as equipas têm uma relação muito forte com com os palhaços com os miúdos neste caso vou lembrar aqui outra pergunta que queria fazer que tinha a ver com esta tu achas que relações públicas é é por natureza mais criativo ou mais gestor qual é que é ou o ideal seria naturalmente ter as duas as duas valências ou qual é que é por natureza aquele estereótipo de relações públicas é o que olha eu tenho imensa pena que em Portugal as relações públicas aliás eu não sei se tu reconheces a expressão as relações públicas em Portugal não são relações públicas normalmente quando tu quando tu te referes a uma agência de relações públicas referes-te a uma agência de comunicação que é uma expressão que sempre me incomodou não é porque comunicação fazes tu que fazes design obviamente também faço eu mas fazes design fazes o advertising fazes o digital nós somos relações públicas e portanto esta evolução da expressão agência de comunicação tem muito a ver com a natureza do crescimento desta atividade em Portugal que é muito relacionada com a assessoria de imprensa e sobretudo com uma imagem mais não vou dizer cinzenta mas mais corporativa da atividade os spin doctors os influenciadores a malta do enfim dos bastidores da Assembleia da República e de facto essa é uma componente do trabalho da assessoria de imprensa que objetivamente se chama public affairs agora grande parte dos nossos clientes são marcas comerciais e portanto sendo marcas comerciais o trabalho de relações públicas tem a ver com criar relações e criar dinâmicas entre as marcas e os seus públicos alvo e portanto isso traz-nos muita responsabilidade do ponto de vista criativo e as estruturas das agências não são tanto como as agências de publicidade e do design em que as unidades criativas estão longe do cliente são as unidades quase pensadoras e depois tens uma área de contacto com o cliente não é? E de facto nós aqui temos que fazer um bocado das duas coisas o que é que acontece? Regra geral não corre bem acabamos por ser sempre os assessores de imprensa a malta do press release eu acho que e honestamente acho que dos grandes privilégios da minha carreira tem sido a proximidade com as indústrias criativas e com a área da criatividade e sobretudo com o com o com o com o ativismo não é? Onde te conheci onde tive o privilégio de trabalhar e conhecer também o Tiago Canas Mendes o Nuno Jerónimo o Nuno Rodrigues a Susana Albuquerque o João Coutinho e por aí fora e que me deu um bocado o drive e a responsabilidade também de pensar mais além em termos estratégicos para os nossos amigos nessa altura olhando para trás e ver e nós estando ali nessa bolha era quase como uma a forma como estávamos a funcionar estava certo para o contexto atual ou para o contexto atual para o contexto daquela altura que foi um bocadinho parecido eu acho que está certo sempre eu acho que está certo sempre a proximidade das áreas eu lembro-me por exemplo de muitos casos e ainda hoje isso acontece o Pedro Rodrigues não só tive criativos na minha equipa a Maria Fernandes por exemplo não só tive criativos na minha equipa como também tive oportunidade e essa é a parte mais maravilhosa de todas de poder trabalhar com criativos que para mim eram referências em determinados projetos onde eu senti que fazia sentido trabalhei contigo para alguns clientes eu trabalhei com o Braulio que hoje em dia é assim tipo um puto lá para fora para Nova Iorque Maria Fernandes está a mandar um beijinho beijinho para ela um beijinho da Maria e ao Miguel um abraço tive a oportunidade de trabalhar com o Braulio e de repente mas isto também tem muito a ver com a tua cultura tem muito a ver com as tuas referências culturais visuais e eu acho que a Pior sempre cultivou um bocado essa questão o que muitas vezes faz com que uma forma também muito liderada por ti há a dizer porque eu sempre estive do outro lado e a forma como tu conduziste sempre a equipa e sempre foi sempre foi com esse drive aliás eu fiz esta pergunta não é por acaso eu sei qual é que é eu sei o que é que tu és como como quais são as tuas características profissionais mas mas a ideia que eu tenho do mercado muitas vezes é que são mais mais gestores do que criativos eu sei que tu não és isso eu tenho pena eu tenho pena porque depois sabes o que é que redunda redunda num trabalho que eu acho que tem muita qualidade tem muita qualidade numa determinada área na área criativa mas depois quando vamos por exemplo enfim eu acho que toda a gente quer ganhar prémios e a verdade é que o CCP o Meios têm depois categorias de RP que pá e não só quer dizer eu falo nos prémios internacionais CAN por exemplo a categoria de RP normalmente é ganha por agências de advertising eu só quero dizer uma coisa interessante que tem a ver com realmente as grandes ideias criativas hoje em dia vêm muitas vezes de relações públicas que obviamente são de ajuda para poderem ser amplificadas agora só para complementar eu sei que tu estás a falar é tudo de verdade é mais fácil eu estar aqui sim sim eu agradeço agradeço por isso mas ouve mas é assim eu isto é tudo de verdade só que eu tenho pena que muitas dessas ideias não nascem das agências de RP porque eu acho que é a nossa responsabilidade fazê-lo percebes e portanto eu acho que o que a Susana está a dizer é totalmente de verdade no sentido em que tu tens hoje muitas 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 ideias criativas hoje quando se está a falar criativas não está a falar obviamente só do mercado nacional vêm desse lado de RP o tu achas é que não nascem não nascem é nas agências de RP e eu tenho pena que não nascem quer dizer podem nascer nas agências criativas nas agências de design de advertising mas têm que nascer nas agências de RP percebes e isso eu acho que revela um déficit criativo das agências de RP e eu acho que é uma coisa que nós temos que combater talvez por alguma aproximação entre as áreas mas claramente tem que acontecer porque de outra forma vamos ser sempre o parente pobre da comunicação e acho que em muitos casos somos esperemos que esperemos que não pelo menos pelas duas palavras não aparecem repara estamos com um minuto para terminar a nossa conversa já passou já tinha tantas perguntas para fazer mas era só para dizer que estamos a 40 segundos não mas deixa-me só terminar é só para saber se quiseres deixar também um bocado como é que sabes meu eu que não tenho sequer relógios ah ok pronto é porque eu acho que isto não é sequer uma cena nem pessimista acho que há de facto um salto a dar em termos de perceção do mercado para a capacidade criativa que existe nas relações públicas e particularmente em Portugal que eu acredito que existe maravilha olha um grande abraço queria agradecer a todos já só temos 10 segundos um abraço para fazer um brinde um grande brinde para teres aceito este convite um abraço um abraço a todos tchau Zeca Miguel um abraço como é que é Friesens? eu por mim tinha já ficado desfachado era não era já tinha aviado mas a Susana disse não acabem lá acabem de conversar um bocadinho e pelo menos só para nos conseguimos despedir como deve ser e já agora eu tinha aqui duas perguntas que assim aproveito e faço uma delas é o que é que o que é que é o media training coach? epá foda não isto é é importante só explicar aqui porque é uma das coisas que não tens o teu LinkedIn que hoje te há olha é aquilo que nós é essencialmente aquilo que estávamos a falar há pouco quando tu analisas ou perguntas como é que eu acho que está a ser a interpretação do governo em termos da presença mediática tem a ver com isso nós um dos nossos trabalhos e particularmente meu é fazer formação de media training que é basicamente preparar porta-vozes neste caso os meus clientes para um contexto de entrevista mediática ok portanto eu preparo sobretudo em contexto de televisão como é que eles se devem comportar em televisão epá a questão da da do comportamento não verbal não é como é que têm as mãos para onde é que olham etc e portanto epá tem a ver sobretudo com isso com preparação e depois obviamente com uma definição de mensagem chave com a definição de como responder e também perceber e conhecer o tipo de jornalistas que têm à sua frente as jornalistas que são diferentes mais agressivos etc e portanto o nosso trabalho em termos de media training é sobretudo esse é preparar os porta-vozes para um contexto de relação com jornalistas que é um universo complicado muitas vezes a questão da relação com as câmaras e as câmaras de televisão etc aliás sabes isso não é a máquina fotográfica também muitas vezes acaba por intimidar quem está quem está em frente à objetiva e vocês acabam por ter aqui quer dizer no fundo dá-se umas aulas não é no fundo és um professor epá sim tem que ser uma coisa muito teórico ou prática porque na realidade estás a ver um gestor que é um CEO de uma empresa ter que estar fechado num estúdio de televisão durante um dia enfim com mil coisas para fazer fazes quase um trabalho de psicólogo não um bocado esse lado de trabalhar muito este lado emotivo das pessoas um bocadinho sim na perspectiva em que quando por exemplo quando eu faço media training uma das minhas preocupações é não criar frustração do outro lado porque é muito fácil imagina eu por exemplo normalmente para os meus para os meus clientes eu não faço não faço jornalista faço por exemplo quando fui a Angola fazer uma uma ação de media training acabei por fazer as duas coisas mas normalmente cá convido um jornalista que eles conheçam televisão mas uma das minhas preocupações é que isso não gera frustração por parte do cliente como é que nós fazemos isso? tentando potenciar aquilo que são as características dele em termos porta-vozes porque nós podemos ser porta-vozes diferentes para cometer características diferentes então nós temos que potenciar isso e não gerar frustração porque é muito fácil tu dás uma tareia num cliente com perguntas super agressivas porque ele vai para o media training porque tu és a agência dele e portanto vai descomplexado e de repente chega lá e tu fazes perguntas que o fazem espalhar-se ao cumprido e portanto não podes ter esse papel tens de ter um papel construtivo em termos daquilo que são as características dele em termos de orador e portanto é um bocado quando tu falas em psicólogo é mais nesse sentido porque eu preciso que ele saia dali com uma experiência positiva percebes? e com noção dos pontos em que ele tem que melhorar como porta-voz sem que isso seja uma frustração muito interessante e já agora acabamos só aqui só mais uma tinha aqui várias mas queria queria que falasses um bocadinho da tua experiência como professor pensei que tu deste aulas durante quatro anos nem antigo não foi? queria achas que queria que falasses um bocadinho mais do ponto de vista achas que como é que como é que como é que as novas gerações olham para isto das relações públicas quando de repente é muito fácil lá está como falaste a pouco confundir uma estrela do instagram com uma relação pública como de repente ela pode ser pode ter como é que eu acho que eu antes de mais nada fui 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 para a Etique na altura convidado pela pela Renata que lá estava é um bocado com esta história de espírito de missão porque na realidade quando tu vês que a tua atividade aquilo que é a tua formação porque ao contrário de muita gente que até são ótimos profissionais mas que vêm do jornalismo a minha formação é em relações públicas e portanto quando tu vês que a tua atividade não tem uma percepção correta na indústria tu quase que sentes aqui um espírito de missão um espírito de transformação e eu tive a oportunidade de pá de ter várias várias equipas pá tive equipas equipas repara que eu estou a chamar equipas não estou a chamar alunos mas tive a oportunidade pá de ter gente extraordinária pá que foi com o bichinho da comunicação e da e das relações públicas sem saber muito bem e a verdade é que hoje tenho pá alguns excelentes profissionais a Dina que eu acho que tu conheceste foi da minha equipa durante muitos anos e hoje está no no grupo CUF na área da comunicação uma profissional extraordinária já não a vejo há muito tempo pá uma medida inacreditável que o único defeito ser benfiquista mas exatamente eu ia reforçar esse fato inacreditável no carácter dela mas exato mas se eu era mais benfiquista quer dizer exatamente mas pá mas pá mas tive essa oportunidade que eu acho que foi pá extraordinária adoro 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 ensinar pá infelizmente hoje em dia não é possível compatibilizar porque pá enfim nós somos 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 profissionais e temos temos bril e portanto ter bril significa fazer as coisas bem pá e é neste momento incompatível com com uma com uma estrutura tenho dois escritórios no Porto e em Lisboa e portanto é muito difícil tu conseguires compatibilizar isto com com a atividade leitiva mas mas é uma pena acho que acho que esta conversa deu para perceber que tu tens muito para ensinar que é ótimo bom é assim acho que muito bem mas nós já estamos aqui já ultrapassamos aqui o nosso tempo muito bem olha queria-te agradecer mais uma vez teres aceito o convite obrigado a ti pá agora estás agora estás em cima da mesa pois é tens uma tens umas bolachas ou de limão ou de medronho para apresentar ao próximo convidado assim será que convidares e pronto queria agradecer aqui à malta toda porque é muito difícil nós conseguirmos responder aqui a tudo vamos interagindo mas dar aqui dar um abraço a todos conseguiram conseguiram ter a paciência para estar aqui um pouco conosco na conversa exatamente pá aqui na quinta-feira a malta devia ter mais coisas para fazer e está aqui a perder tempo com estes dois eu pelo menos fiquei muito contente não foi perder tempo estou na sensação mais confortável que é só fazer as perguntas e fiquei muito contente desta conversa pois é pá essa é a parte mais confortável sentiste isso a semana passada é vai porque tu não tens apesar que obviamente estás a pensar nas respostas nem sequer estás a ter uma atenção ou que as pessoas vão perguntando nada e agora é a parte mais fácil que é poder poder fazer as perguntas e mais tempo mais tempo tivéssemos sim e repara eu também eu também confesso que a minha atividade é preparar pessoas para falarem não é propriamente eu falar é muito mais confortável fazer perguntas do que responder vai já acontecer na próxima semana então vai um abraço muito bem um grande abraço um abraço um abraço a todos e mais uma vez agradecer aqui ao clube ao clube por estar a proporcionar aqui estas que acho que são super interessantes para misturar estas pessoas todas de campos diferentes e pronto olha saúde a todos saúde grande abraço agora vamos ver como é que nós desligamos isto é recorrente esta cena não é? é acho que há aqui uma cena que dizendo se calhar é isto um abraço todo mundo não é? um abraço sim ективos são ingi